Interessados em fazer curso técnico superior podem ter a oportunidade de fazer as inscrições dos diversos cursos do CAMP do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul aqui de Três Lagoas. O repórter Emerson Willian tem as informações. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e IFMS está com vagas abertas para cursos superiores. E as pessoas que são portadores de algum tipo de diploma ou que querem fazer transferências internas ou externas podem fazer a inscrição. Sobre este assunto eu vou conversar com o Tiago Carneiro, que é gestor de coordenação acadêmica aqui do IFMS, que vai falar para a gente sobre este processo. Tiago, são quantas vagas aqui para Três Lagoas e para quais cursos? Certo. Nós estamos hoje com cinco vagas para o CAMP do Três Lagoas. Para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas nós temos quatro vagas, uma para portador diploma, uma para transferência externa, outra para transferência interna e uma para reingresso. Que é o aluno que desistiu do curso e queira retornar. E temos mais uma vaga para a engenharia da computação. A vaga é de transferência interna. Então, se alguém já está fazendo um curso aqui dentro do Instituto do CAMP do Três Lagoas e queira migrar para esse curso da engenharia da computação, ele pode disputar essa vaga. E para transferência externa, o que significa isso? A transferência externa é a pessoa que já está fazendo uma graduação de nível superior em qualquer outra instituição. Inclusive no Instituto Federal, desde que não seja no CAMP do Três Lagoas. Então, independente da instituição que ele está fazendo, se está fazendo um curso e queira migrar para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele pode se inscrever. E por onde que fazem essas inscrições? É pela central de seleção. No site do Instituto Federal tem a central de seleção, ifms.edu.br, e faz a inscrição por lá, é online, gratuita. E esse digital, ele tem todo um cronograma, né? As inscrições, elas terminam quando e depois qual que é o processo a ser feito, a ser acompanhado? Isso, ele abriu no dia 19 agora desse mês e vai até dia 5 do mês que vem, 5 de agosto. E depois dessa etapa vai ser feita a análise da documentação que eles enviaram, a pontuação e a classificação. E aí sim, a gente convoca para matrícula, conforme já estão dentro das vagas, né? Lembrando que essas vagas são de imediato, podem surgir alguma no decorrer e a gente chama mais se for o caso. E essas vagas, elas são vagas remanescentes de outros processos seletivos que não foram preenchidas. Se essas vagas de agora, que não foram preenchidas, o que acontece com elas? Aí a gente pode destinar para outros editais, né? Abrir seleção. A gente tem um outro edital que está em processo de andamento, que prevê vagas residuais, que são matrículas que a gente faz por ordem de chegada, né? A gente pode completar de outra forma. Maravilha! Além desse processo, tem o processo seletivo do SISU também, que está em andamento, né? Você pode dizer para a gente qual fase que está e o que os alunos que se inscreveram precisam estar atentos? Pode ir acompanhando pelo site também, né? É um edital que infelizmente já encerrou as inscrições. Então, a gente agora vai para as próximas etapas, que é a banca de auto-identificação, classificação, período de matrícula. E aí também ele prevê essas vagas residuais que eu tinha falado anteriormente, né? Que se caso também não completar, a gente pode completar utilizando matrícula por ordem de chegada, né? Mesmo que a pessoa não tenha feito o SISU, não tenha feito o ENEM, né? Não tem problema nenhum. Maravilha, Tiago! Muito obrigado pelas informações. Então, está aí o IFMS, está com vagas abertas para cursos de nível superior. Você que busca uma vaga aqui na instituição, pode estar acompanhando, fazendo todo o processo de inscrição através da central de seleção. O link você confere no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.